Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Chega tudo isso amanhã, tá galera? Tem também a parte da loja de crédito, então bora conferir tudo comigo que chega amanhã agora, gente. Primeiro lugar, rapaziada, amanhã na loja de crédito tá pra chegar a LK-24, que é uma das armas mais desejadas aí, né? Ela tá meta, tá op e vai tá na loja de crédito. A classe spotted do Battle Royale também tá chegando amanhã. A short também, muito show de bola, vai ter skin dela amanhã na loja de crédito. Aí, aqui dá pra vocês verem como que é, né? A LK-24, eu acho ela show de bola. Ela vai custar mais ou menos ali, como é épica, né? Uns 20 mil créditos. Aí, deixa no comentário quem vai pegar. Eu vou tentar pegar, galera, porque, pô, além de ser uma arma meta e muito forte, tá muito up, eu acho essa skin muito bonita dela. Curto bastante, acho muito legal. Então, amanhã tem essa parte aí da loja de crédito que tá chegando pra gente, né? Que, por sinal, vai ser show de bola. E também amanhã tem a parte paga, que seria, no caso, a roleta do Wepper lendário, galera. Galera, finalmente ele tá chegando amanhã e agora fica a questão. Vocês vão pegar o Wepper lendário ou vocês vão guardar CP e pegar o Gunzo? E agora, galera, quem vai pegar o Wepper, bota nos comentários. Quem prefere o Gunzo e guardar dinheiro pro Gunzo, bota nos comentários. Galera, eu gostei dos dois personagens. Eu achei os dois muito lindos. Pra mim, um é o Evangelion e o outro, né? Pô, é o Batman que ri. Então, qualquer um dos dois ali que a galera for tentar pegar é show de bola. E o legal dessa roleta, galera, é que também a M4 ou a LMG, ela tá bem diferente, né? Então, achei bem legal, achei bacana. Esse chaveirinho aí eu achei daorinha, né? Dele, assim, também tá bem maneiro. E esse wingsuit, pô, eu acho pra mim o mais bonito que tem no jogo, né, galera? Pra mim, se tiver que falar assim, Zika, qual que é o wingsuit mais legal do game? Pô, esse aí, né, gente? Muito show de bola. Aí tem várias coisas que chegam amanhã, como vocês viram. A mochilinha também tá legal da roleta. Tem essa partinha aqui de mina e tal. Essa daqui eu gostei da skin. Tá uma skin bem futurista. E eu acho bem legal essa skin dela. Dessa LK-24. A FHJ também tá daorinha. E a M4, a LMG, eu achei bem legal. Essa parte que fica girando nela, né? Esse efeito de girar, eu achei... Eu achei diferente, né? A primeira vez que a gente tem uma arma, assim, com o efeito de ficar girando e tudo, eu achei bem maneiro, galera. Geralmente vem de efeito. Mas agora deu pra gente ver que é na prática, né? Aí deixa no comentário, galera, o que vocês vão fazer amanhã. Se vocês vão direto pra loja de crédito, né? Como vocês viram aqui. Ou se vocês vão direto lá pra pegar e zerar a roleta. Ou, de repente, rodar umas três, duas vezes. Deixa no comentário o que vocês curtiram. Então, pra mim, galera, amanhã é aquilo, né? Eu zero a roleta na conta do meu parceiro Helvas. E aí, pego na loja de crédito, né? O dia seguinte, a LK-24. Porque no dia, às vezes, eu tô sem grana. Aí eu vou tentar juntar o crédito, né? Pra poder pegar o dia seguinte. Eu tô com, acho que, 16 mil de crédito. Então, eu vou tentar juntar 4 mil de crédito pra poder pegar na loja de crédito. Tamo junto! Bom dia pra todo mundo! E é nóis, galera!